Muita gente fala do deck do Mewtwo, a Gardevoir dá suporte, mas depois de muito tempo finalmente eu consegui completar as cartas pra fazer o deck do Mewtwo. Mas será que esse deck, esse baralho é competente o suficiente pra dizerem que é o melhor baralho do jogo ou um dos melhores baralhos do jogo? A gente vai testar esse deck agora com vocês, joguei uma partida pra testar mais ou menos o baralho e agora a gente vai jogar online pra ver se a gente ganha ou não, tá? Eu deixei as cartas ali no canto superior direito, mas se você quiser ver na íntegra esse baralho, né, com uma visualização maior no seu celular ou no computador, vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, tá? As principais cartas desse baralho vocês já sabem, né, Mewtwo X, pode ser qualquer um, e a Gardevoir que vai dar suporte fornecendo energia psíquica pro Mewtwo bater 150 por turno aí, tá? Eu tô espelhando a tela do meu celular, então vocês vão ver aqui que não é gravado, então a gente tá espelhando, mesma coisa que tá aparecendo ali pra vocês, tá aparecendo aqui pra mim, tá vendo? Então, não é gravado isso daqui, a gente vai fazer agora. Eu já completei as 45 vitórias do evento e eu vou batalhar aqui do zero com esse deck, tá bom, pessoal? Temos dois Mewtwo X no baralho e aí, dois de cada família do Gardevoir aí, da Gardevoir, né, Routes, Quilha e Gardevoir. O resto é mais ou menos aí carta de item, carta de treinador padrão aí de qualquer deck, tá? Beleza, já não começamos, isso é muito, muito bom, né? Adoro quando eu não começo um deck de fogo ali, tá? É um deck de fogo, deve ser Moltres, Arcanine, talvez Pony, tá? Tá muito em alto o deck da Pony, tá, né? Vamos ver se é. Ah, é um deck padrão de Moltres e Charizard, né? Beleza. Vamos lá, vou esperar o oponente fazer a jogada dele e a gente vai ir tentando ver como é que vai ficar esse deck aí com a gente, né? Se a gente vai conseguir jogar ou não. Infelizmente, eu só tirei um Routes, né? E espero que o professor me ajude a comprar Quilhas e Gardevoirs aí. Beleza, já tirei a Quilha, muito bom, mas antes de qualquer coisa, Eu já vou comprar o professor aqui, fazer o professor comprar carta, Pra ver se a gente tira mais Pokémon, beleza? Vou usar isso aqui também. Eu não quero tomar um Red Card aí do meu inimigo, né? Do meu oponente, porque senão eu vou perder minha mão aqui. Porque eu não posso usar a Quilha agora, ó, tá vendo? Eu não posso evoluir a Quilha, porque eu acabei de colocar o Routes no campo, né? Deixa eu colocar o nosso querido, uma energia aqui, nosso querido Mewtwo. E encerrar o turno, tá? Tô sempre pra ele não usar um cartão vermelho agora. É porque eu tenho muita carta na mão, né? Tenho quatro cartas na mão. Beleza, o Moutris vai puxar energia pro Charmander ali, o que é muito ruim, tá? Charmílio, inclusive, agora, né? Não é muito bom isso aí. Espero que ele erre as moedas. Eu sei que esse baralho de Moutris dá um pouco de trabalho pro Mewtwo, né? Vai lá, meu filho. Me ajuda o RNG do jogo. Vai lá, erra a moeda aí, vai. Já errou uma. Acertou uma e errou outra. É, tá bom. Tá bom. Ele acertou só uma, né? Então tá safe, tá safe. Mas o Mewtwo não precisava disso. Eu precisava da Gardevoir, né? Infelizmente, ela não veio. Vou só colocar em campo aqui mesmo. Botar aqui o nosso querido Aquilha. E eu vou fazer o seguinte, tá? Eu não quero que esse moedas continue puxando energia. Então, vou botar aqui a energia psíquica no Mewtwo. E já vou falar assim, ó. Ô, meu filho, bota esse Charmílio pra jogo aí. Eu quero dar uma pancadinha nele, né? Beleza? Troca aí pra nós. Belezinha? Ele colocou um efeito de fogo na carta. Ficou bem legal, né? Beleza? Toma aí 50 de dano. Infelizmente, a Gardevoir não veio pra gente pegar mais uma energia e botar ali no Mewtwo, né? Mas tá tudo bem, eu acho. Se ele tiver Sabrina lá, a gente tem a velocidade X, né? Que ajuda também. Infelizmente, o Mewtwo é 2 pra recuar, mas eu botaria o Haltz na frente, já que eu tenho a Kirly ali. E ele vai recuar, né? Óbvio, ele quer fazer o Charizard, né? Ele quer fazer o Charizard. Então, assim... É... Não tem porquê ele deixar o nosso querido amigo Charmílio falecer, não é mesmo? Beleza? Se torcer tá pro jogo também continuar a meu favor aqui nas moedas, né? Se acertar 3, fica bem ruim. Vamos ver se ele erra pelo menos 2 aí, né? 3 já seria um sonho, né? Beleza? Errou 1. Errou 2. Errou! Errou 3. É, dessa vez eu tô com sorte, hein? O carinha lá deve tá bem preocupado, tá? Não veio o HD voar, mano. Ih! Infelizmente, não deu pra gente testar o Mewtwo batendo, porque o nosso querido oponente... Que touro, não é mesmo, senhoras e senhores? Beleza, ganhamos aqui. Safe do safe. Ele realmente ficou preocupado com a Kirli ali, né? Mas eu não tinha tirado a HD voar, vocês viram, né? Vamos pra segunda partida. Prontinho, o oponente encontrado. Nosso querido Shinjong Shinwon, não sei o que pronuncia esse nome aí, nesse idioma, né? Vamos lá, level 19. Baralho de Mewtwo. O cover ali é de Mewtwo, né? Vamos ver. Infelizmente, a gente começou horrível isso aqui, tá? Baralho de água. Nossa, mas que mão boa essa daqui, hein? Eu tirei só um Mewtwo. Apenas, né? O nosso oponente podia usar um Red Card e eu podia tirar duas Pokébola e um Professor Carvalho, né? Nossa, aqui ficou ruim, hein? Aqui ficou ruim. Ficou bom, não. Kirli, mas cadê o Routes? Compre o Routes pra mim, tá? Não compre outro Mewtwo, não. Vai lá. Aê, amém, amém. Esse aí, aí foi bom, aí foi bom. Beleza. Mas, assim, não gostei muito da minha mão, não, tá? Sinceramente, bem ruim. Será que eu faço ele recuar aqui? Já boto o Froak? Acho que não. Vai, se eu passar só, vai. Não tenho muitas expectativas ali de... Ah, aí pronto. Aí já começa, né? Vai lá, Misty. Seja caridosa e erre aí pra gente, vai. E... Errou! Muito bom. Nossa, eu tô dando sorte aqui, hein? A moeda aqui, que geralmente não me ajuda, porque quando eu jogo offline, estou gravando aqui e ela está me ajudando, né? Beleza? Bruxiche? Tá bom. Tá bom. Veio a Gardevoir. Então, a gente já começa a querer brincar aqui, né? Deixa eu botar aqui logo esse... Essa... Essa kille aqui. Eu não sei se fácil é de trocar, acho que não, né? Vamos deixar passar pra lá. Espero que ele não tenha um cartão vermelho aí, né? Pra fazer que a gente perca a nossa mão. Beleza? Eu vou tomar um dano ali de 40, né? Infelizmente... Mas assim, eu tenho duas poções, né? Então dá pra curar e voltar a zero, né? Beleza? Outra Sabrina. Hum... Não é bom isso aqui, né? Tudo bem. Mas aí, o que eu posso fazer agora? Equipar o nosso combo máximo aqui. Que é a Gardevoir. Já vai botar uma energia ali na... No nosso querido Mewtwo. Vou curar o Mewtwo aqui, né? Óbvio. Não vou deixar meu Mewtwo tomar dano ali depois, né? Vamos lá. Cura de novo, meu filho. Ih, eu tô quase querendo trocar. Não, eu vou matar esse bicho. Se ele quiser, ele recua ele. Porque no próximo turno, ou ele recua esse Articuno. Ou ele falece, né? Porque vai dar 150 de dano no próximo turno. Vamos lá. Vamos ver o que o meu oponente faz. Se ele tiver Sabrina, fica ruim. E o oponente quitou, senhoras e senhores. Mewtwo botando medo dos oponentes. Mais um que quita de medo dele, né? Mewtwozão aí, top. Vamos pra próxima. O oponente encontrado. Mais um. Um nome asiático ali. E leva o 19 também com a... Com a imagenzinha do Slowpoke, né? Não é a mesma, porque o outro só tinha dois caracteres que tem quatro, né? Beleza, a gente não começa. Outro deck de água. Hum... Isso que eu chamo de mão ruim, hein? É. Essa mão aqui, péssima, viu? Péssima. Assim, se eu comprar o Mewtwo com a Pokébola, beleza. Fica bom. Porque eu ainda consigo recuar com a velocidade X ali. Mas mesmo assim... Mão bem ruim, hein? Eu tinha que estar com o Haltz e o Mewtwo na mão, né? Vamos ver se eu dou sorte. Se eu comprar outro Haltz, aí fica péssimo, né? Com a Pokébola ali. Beleza, meu oponente tem Professor Carvalho. Não é bom isso aí. Ele tá com muita, muita, muita carta na mão. E nesse baralho não tem o cartão vermelho. Vocês estão vendo ali, né? Não uso com cartão vermelho. Tá? Mas vamos lá, né? Estádio ali me preocupa. Beleza, já tem o suficiente pra fazer o nosso combo máximo. Jogo, me ajude. Compre o Mewtwo. Aê! Ô, beleza, hein? Vocês já sabem, né? Eu tenho um pouco de receio dele... Dele... Deixar meu Haltz... Em situações de apuro, né? Então eu já vou usar isso aqui... Pra eu recuar o Haltz, né? Eu não quero que ele fique ali na frente, tá? Então eu vou recuar ele aqui, tá? Porque vai que ele... Sei lá, por um acaso, bota lá a Misty. Acerta as moedas e coloca com uma Starmie X ali na frente e mata o Haltz, né? E aí, de nossa estratégia, vai pro ralo, né? Então deixa o Haltz ali na reserva mesmo. O problema é que se ele tivesse abrindo, né? Ó lá, ele tinha... Ele tinha sim a Starmie. E aí é um problema, né? Se ele acertar a Misty, que ele deve ter na mão, com esse tanto de carta, né? Obviamente, né? Aí, nossa... Aí o jogo já era, né? Infelizmente, a sorte vai depender da moeda aqui, né? O jogo vai depender da moeda. R pra nós... Errou! Caraca, tô com muita sorte hoje, hein? Que que será que tá acontecendo, hein? Que que será que tá acontecendo? Será que o meu oponente vai quitar também? O problema é que a Starmie dá muito dano, né, mano? Dá muito dano. Deixa eu comprar umas cartas aqui com o professor. Professor, vai lá, professor. Faça a boa pra nós, né? A Pokébola. Poção. Já tô com duas poções. Muito bom isso aqui, né? Já vou botar a Kirle aqui. Vou comprar com a Pokébola aqui. Gastar. Pra ficar com três cartas na mão. Pra ele não tentar usar um Red Card. Falar assim, ah, ele não deve tá, não, né? Porque ele tá comprando carta. Ele não deve tá com a Gardevoir. Então, é isso. Toma cinquenta de dano aí. Pra você ficar esperto. Eu vou tomar oitenta de dano, né? Não tenho o que fazer. É oitenta ou noventa? Noventa de dano, né? Não tenho muito o que fazer. Por questões óbvias, né? A Starmie é muito, muito apelona. Aí, ó. Isso aqui que eu não queria, né? Isso aqui que eu não queria. Vou ter que botar esse Mewtwo aqui na frente. Porque se eu tivesse um outro Routes ali, se eu tivesse tirado outro Routes, seria melhor. Porque aí, ele podia dar dano no Routes mesmo. Não tinha problema, né? Mas, infelizmente, eu tirei outro Mewtwo na Pokébola. E curou full naquela Starmie, praticamente, né? A partida não tá tão boa assim, não, viu? Beleza? Tomei noventa de dano. Infelizmente, é o que temos pra hoje. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu vou já colocar a Gardevoir aqui, tá? Já vou colocar a Gardevoir aqui. Eu queria, pelo menos, tentar não perder o Mewtwo ali. Será que eu recuo ele? Porque aí eu posso colocar uma Energia, puxar uma Energia com a Gardevoir. E, de qualquer forma, eu ia tomar noventa de dano naquele outro Mewtwo mesmo, né? Acho que eu vou fazer isso. Acho que eu vou equipar aqui. Equipo aqui. Puxo uma Energia aqui com a Gardevoir e boto lá nele. Porque, senão, eu vou perder esse bicho X, né? E aí eu vou dar dois pontos pro meu oponente. Eu não quero fazer isso, né? Então, já vou voltar com o meu Mewtwo full vida aqui e dar 50 de dano nele de novo, né? Já que ele curou 40, ele tomou mais 10 aí de grátis, né? Beleza? A partida aqui tá bem equilibrada essa, hein? Essa tá bem equilibrada. Vamos ver. Ó, ele vai fazer outro Starmie ali, ó. Lá no fundo. Vamos ver o que o meu oponente faz. O próximo turno, ele recua essa Starmie ou ela falece, né? Porque a Gardevoir tá ali pra fornecer uma energia pro Mewtwo, né? Mais uma energia extra. Então, eu vou pegar mais duas energias, a do turno e a da Gardevoir, e já vou dar 150 de dano. Eita, vou tomar 100 de dano aqui. Maravilha. Beleza, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Mas, enfim. Deixa eu me ver. Tá, é isso mesmo que eu vou ter que fazer, né? Equipo aqui. Equipo aqui. Beleza. E puxo. Puxo uma energia para o meu Pokémon aqui. Ativo, né? Beleza. Aqui, eu não sei se eu... Porque se eu curar aqui, vai ser 90. A Starmie dá 90. Se ele tiver com outra Starmie lá, na frente, ele vai matar no Mewtwo do mesmo jeito, né? De qualquer forma, ele vai dar dano no Mewtwo. Se eu curar o outro aqui, eu ainda tenho chance, né? Não sei o que eu vou fazer aqui. Difícil decisão aqui, tá? Será que ele vai ter Starmie? Se ele tiver Starmie aqui, lascou, né? Não vai fazer muita diferença, né? Eu queria curar o da Reserva ali, né? Mas é aquilo, né? Torcei para ele não ter outro Starmie na mão. Se eu curasse o da Reserva lá, de qualquer forma, se ele tivesse um Starmie na mão, ele ia... Ele ia matar meu bicho, né? Não ia ter o que fazer. Mas... Ah lá. Mas, vamos ver. Vamos ver se ele vai ter outro Starmie na mão. Ele tinha duas cartas, né? É uma possibilidade alta, né? Ele comprou um Pokémon ali. É um Pokémon básico, né? Então não é uma Starmie, né? Se ele já tinha Starmie, aí ele vai fazer. Se ele não tinha... Ele tinha uma... Ele comprou o Articuno, né? Comprou o Articuno. Vai recuar, óbvio, né? Óbvio que ele vai recuar. Mas aí, meu amigo, se você não tiver uma Sabrina... O que você vai fazer com 150 de dano no próximo turno? Não ia fazer, né? Não ia fazer nada. E o oponente se rendeu, mais uma vez, três rendimentos, né? Três rendições aqui. Em sequência, o nosso Mewtwo arregaçando os inimigos aqui, tá? Espero que você tenha gostado dessa gameplay rápida aí de três batalhas. A gente fez três batalhas em sequência aqui. Não cortei vídeo nenhum aqui, tá, pessoal? A gente fez as batalhas rapidamente aí pra vocês verem. Que o deck do Mewtwo, sim, é um dos decks... É um dos baralhos mais fortes do jogo. Disparado aí, tá? Se você não tem o Mewtwo X ainda. Se você tem só o Mewtwo X, já faça esse baralho. Se você tiver a família da Gardevoir prontinha aí. Então, pode fazer. Esse baralho é super recomendado. Eu não tinha testado ele ainda. Testei agora. E, realmente, ele é muito gostosinho de jogar. Junto com o Pikachu, pra mim, é os dois melhores decks disparados aí do Pokémon TCG Pocket. Um momento. E também temos o deck da Starmic. Também corre junto com os dois aí, né? É quase equiparado aí, tá? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos. Pra eles verem como que eu jogo de Mewtwo. E como jogar de deck de Mewtwo também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo live da Gameplay. E até mais!